Este é o condomínio aeronáutico que está perto do pedágio entre Porto Belo e Tijucas É uma área maravilhosa, plana onde os ventos são especiais para o voo En este momento estou gravando a Escola de Aviación de Acrobacia de Tuareg Lindo, né? Porto Belo está cheio de coisas assim É uma cidade completa, cheia de infraestrutura É uma área maravilhosa É uma área maravilhosa É uma área maravilhosa E um apróma Tchau, tchau. Tchau.